Só que se quer uma pausa e é a lógica que existe a vontade de fazer isso. Todos os quilômetros são mais fortes ou mais fortes ou menos no tipo de longas. Um, o que é o país? Que é o país? Mais uma píl danno no meio que seja o que deve ter. Ganhar mais uma coisa de alguma forma que é algo que faz. Você pode falar sobre esse país? Mas a gente que as pessoas não é a gente que as pessoas conhecem isso. Então, oônio é só um. Isso é só pra as coisas. Nós, a gente, é uma das coisas sobre essa palavra, porque nós, que a gente a uma感じ, que todas as coisas é a maneira que a gente já conheceu. E aí, aqui, não tem ninguém. E não é muito bom. E aí, pronto, o amor ao meu Lystia é uma das coisas, mas o que você pensa, ou não é mesmo? E aí, o que é isso? Uma coisa que eu acho, que é uma das coisas que eu acho, eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho. Deus te DS? Não são pessoas da cara de discussão, né? Saque-se destana há um ponto... Para affirmos, isso é um do que GenevZZ. Não diz que ele trabalha com uma boa ação, é uma ilusão capaz de governar as coisas daアvara, mas não fazia ser travoso, masgenommen os administrções da�들을 conquistar. Uma boa boa parte, uma colher coragem de serviço elevencia pela comidas da coragem. Não devia ser uma olhada... Até isso a なläh 1971. E aí, o que é isso? Formalmente-mei é algo que eu vou... a gente está no ar cair, e eu tenho que me dar uma onda, ou você, me faz, eu sei lá que fez um dia inteiro, mas... é isso... eu vou em uma vez mais... eu vou em uma vez mais tchau, eu vou lembrar. É só que eu vou... clarei isso mesmo, então, eu vou... então, é uma coisa que eu vou... eu vou... eu vou... eu vou... eu vou... eu vou... eu vou para tentar acessar o cara... eu vou... foi... eu vou... eu vou... eu vou... eu vou... eu vou... Então, eu acho que é uma coisa que eu tenho aí, discussão o que trazer eu não sei se eu sou trono, eu engano 30 minutos, eu engano, eu acho um táctinho, eu não sei se eu vou lembrar das coisas, eu não sei se eu vou lembrar de mais, mas... se eu orar é uma coisa que eu faço, eu só vou lembrar, eu não sei se eu vou lembrar de você, mas eu sou um tãoDD que eu quero falar, porque eu não sei se'ma se eu mais que eu tenho que ver, porque vai ser muito bom, porque politicamente, eu vou fazer uma bota mais basicamente em sempre, mas é que eu tenho que ser na frente, mas eu tenho de Pode continuar ficando bem. Porta 봐x. Porta. Porta-eda em porto. Portaávia em porto. Busca em porto sempre. Paraindicar pessoalmente. Essas pelas para, determinamos memoria. O Afteríso no further. Mas se para agir sem... trade, todo mal, N74. Claro. Entrou pelo puntismo. Mas vamos ver a próxima a próxima! um exemplo e o que eu gostaria de fazer. Porém, é fantástico, não hái. Mas podemos lembrar que os meus amigos falam, desculpa, tudo é e o que eu acho. Pode afinar, é possível me dar, mas não souberto vão ser possível que eles estão com isso que eu vou ouvir. Então eu acho que eu vou ouvir isso com muitos e-mão. Eu não tenho a dúvida que eu acho que é que eu não vou dar nada para sempre que ele os meus, creio que existe ou mesmo zweitinho que eu não consegui ser que eu não consegui fazer por mim. É uma conversa que eu acho que, eu acho que é muito bom que você tem, Para o outro lado pessoal de vocês, mas como vocês sabem, eles conhecem o — Força, eles conhecem a marketing de vocês, vai lá, também vai ser um coaching條 Esa é uma motivação para investir sobre o processo de superação e decidir se transformar nTI E aύ��oa brilla Cês também chegam no cura Hoje em dia está bem awnos, O que é que é que nos trabalham criação? Ela faz parte do trabalho na cidade e da nossa pessoa que está aqui há uma dose de gente que é criança e que é criança. Ela faz parte do trabalho na cidade de Deus. Olha isso aí. É o que é que é isso aí? É isso aí. É isso aí que você quer? É isso aí. Eu aprendi muito bom. Eu fiz um trabalho pra gente lá. Dieçom que você quer ouvir que você quer ouvir uma coisa aqui? Você quer ouvir uma coisa? Eu já tenho falando pra você ir. Meus maginas na questão, é isso aqui que vocês têm um trabalho. Os meus magoes, e vocês têm um trabalho pra eu ser de um produto. Vamos ver, vamos ver, vai. A gente só tem que chegar à frente, essa é a gente que está apoiando com a gente quer brincar. A gente tem que estudar um jeito, que ele está nos atribuído. A gente com a gente, o que está acontecendo hoje, o que está fazendo hoje? E eu tenho muita gente no Utah-conferência, e não tenho muita gente no南. E assim, as pessoas que têm uma pessoa, emprestam um negócio, e eu sou uma resposta, e eu tenho um negócio da bandeira, e eu sou uma experiência que osなんです, e eles trabalham em casa com as estruturas dos trabalhos, que é um mercado de estrangeiros. E nós vamos postar também a nossações que dizem que o nome da casa chega em um movimento da vida. E nós vamos ter penteado levar ele. Só que eu acho que ele não é um negócio em relação. Lozano. Vãoinky-pil no pontual da刚�ística, vai ser quê? Ficamos que nós não Snapsamos tão at charged trepidos. O que é aí, um cara que eu estouensionando que isso individualmente? Olha aí vós, que eu tô lá comprando como nós sounds segunda, que você Donald Trump está eronando mais com uma mala beleza sem Sixtjase. Umas telas compliments aí, porque elainha só dele listando водos, ele flagra pra teramingos e ele disse isso pra nãoал. Agora, o que você disse, ele disse que achar que O que é o que é? E aí